Você luta pra vencer ou luta pra não perder? Bem-vindo ao vlog Desliga, Deleta e Bloqueia. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje a gente vai continuar trabalhando na lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. E o erro número 3 é o medo de errar durante a luta. E a gente também vai conversar a respeito desse conceito de lutar pra vencer e de lutar pra não perder. Cara, se você está assistindo aí no YouTube, The BJJ Mental Coach, dá uma curtida, assina o canal e de repente passe esse vídeo aí pra frente pra alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. E a mesma coisa no Spotify, na versão de podcast, se você estiver escutando, passe esse áudio pra alguém também. E se você estiver afim de assistir Instagram Live, dá uma olhada no meu perfil, Gustavo Dantas BJJ. Cara, é o seguinte, como eu já mencionei em outros vídeos, não necessariamente um erro psicológico acontece de cada vez. Muitas das vezes, um vem embutido no outro e começa aquela bagunça toda. E hoje eu vou compartilhar com você alguns exemplos de como isso pode acontecer, quando esses ataques podem vir de todas as direções e como a gente vai pensar e como vai lidar com isso. Seguinte, quero que você pense num campeonato que você tem o objetivo de ser campeão. Pensa aí. Pensou? Beleza. Agora, imagina que você está na final desse evento. Faltam dois minutos pra terminar. A luta está parelha, está 0x0 e você está fazendo a tua melhor guarda. Pensa aí. Tua melhor guarda, você está tentando ter os melhores ataques, só que as posições não estão entrando porque teu oponente está ligado. Está ali, está conseguindo matar as posições, mas a luta está muito parelha. Faltam dois minutos, 0x0. Se continuar assim, vai pra loteria com o árbitro. O que você faria nessa situação? Você arriscaria ou você, de repente, ficaria? Esse é o cenário que eu chamo de devo ficar ou devo ir? A tradução em inglês é Should I Stay or Should I Go? Que é o nome de uma música de uma banda de rock, The Clash das Antigas. Então, devo ficar aqui, na minha zona de conforto e não arriscar e tal, ou vou falar, meu irmão, vou arriscar, vambora, e vamos ver o que dá nesses últimos dois minutos. Bom, eu vou compartilhar com você alguns pensamentos que já passaram assim na minha cabeça em diferentes momentos da minha carreira, de azul ou de preto, ou o que for. Mas pensamentos que podem acontecer com competidores. Que é o seguinte, faltam esses dois minutos. Você está ali, está fazendo a guarda, e aí fala, caraca, se eu ficar aqui não vai dar nada, vou arriscar. Aí quando você pensa em arriscar, quem aparece? Aquela voz negativa, outra passageira obscura. Aquela voz que traz todos os medos, as ansiedades, dúvidas e inseguranças que estão aí para te atrasar. Essa que é a verdade, né? E aí vai falar, peraí, vai onde, cara? Fica aí, fica quietinho aí, o cara não está conseguindo passar, mantém, espera aquela oportunidade, fica mantendo aí, não esquenta não, porque vai que você muda de guarda, e aí quando você está mudando nessa transição, o cara vai, pum, passa, e ele vai passar, você vai perder, se perder, você não quer perder, se você vai perder, vai acabar desapontando os outros, então é melhor, cara, você ficar aí. E aí, você acaba ficando. E o que acontece? Esperando pela oportunidade. Às vezes, cara, você espera e a oportunidade aparece. Beleza, está ali, pá, finalzinho, pum, entra a posição legal. Só que quando o nível começa a aumentar, essas brechas ficam menores, essas oportunidades não aparecem com tanta frequência. E o que acontece? Você pode acabar perdendo uma luta, numa decisão, ou uma luta que você faz assim, cara, eu poderia ter ganho essa luta. Por que eu não arrisquei? E aí você começa a ficar pé da vida. Caraca, não é possível. Porque você escolheu lutar para não perder, ao invés de lutar para vencer. E, cara, acontece isso. E se você parar para pensar, o que eu acabei de falar aqui, eu mencionei três erros psicológicos, de uma vez. Focar no resultado, medo de desapontar os outros, e o medo de errar. Ou seja, eu estava lutando para não perder, ao invés de lutar para vencer. E se isso já aconteceu com você, cara, você não está sozinho. Isso já aconteceu com tanta gente, tantos atletas de alto nível também, e você pode superar isso. Eu tive uma conversa, fiz uma entrevista com o Michael Lang, faixa preta da Aliança, três vezes campeão mundial faixa preta. Cara, excelente atleta e pessoa. A gente até trabalhou junto nessa parte psicológica. E na entrevista, ele falou a respeito disso, de momentos da carreira dele, que ele lutava para vencer, e daqui a pouco, quando ele reparou, ele estava lutando para não perder. Então, acontece em todos os níveis. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar, eu dou um pouquinho mais de dois minutos. Se você está assistindo no YouTube, eu vou mostrar o vídeo da entrevista, do Lang falando a respeito desse tópico. Se você está no podcast, você vai escutar o áudio. Escuta esses dois minutinhos aí, e a gente já está de volta para terminar esse vídeo. Valeu? Vamos lá. E você lembra, assim, indo... Eu digo assim, porque quando, no caso, eu comecei a competir, e perdi bastante no começo, então, às vezes, é difícil, mexe com você, você está começando a treinar, aí você está indo competir, está indo, está vindo de derrota, e você vem com aquele sentimento, pô, eu não quero perder de novo, não. Isso, às vezes, pode te pressionar, né? Você lembra, tipo assim, muito tempo atrás, mas você lembra como é que já foi o mindset, já foi para a segunda, para esse segundo evento? Então, no início da minha carreira, para ser bem honesto, cara, eu não tive essa pressão. O que eu queria era lutar novamente para ganhar, para poder tirar aquela, aquele sentimento ruim do primeiro campeonato. E na época, eu era garoto ainda e tudo mais. Enfim, começando a minha carreira no jiu-jitsu, eu queria mostrar serviço. Isso que você falou aconteceu comigo realmente no final da minha carreira, né? Em um ponto onde eu já era consagrado, em um ponto onde eu já tinha conquistado todos os campeonatos que eu podia conquistar, eu já havia vencido. E aí você começa a ficar mais visado. Aí, quando vem uma derrota, realmente, se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver, principalmente, eu acho que ferramentas com que faça, que você supere aquela derrota, realmente esses demônios começam a aparecer, né? E, na verdade, eu até tive uma conversa em off contigo quando a gente estava trabalhando, que foi no ano eu já faixa preta, três anos, quase quatro anos sem perder na faixa preta, lutando todo final de semana e ganhando. E aí que foi quando eu tive aquela derrota para o Leandro Loh em Abu Dhabi. E eu achava que a derrota era uma consequência que ia acontecer e quando acontecesse, eu estava preparado para ela. E aí, quando aconteceu, realmente eu vi que não era bem assim. E aí, depois dessa derrota, por um tempo, eu comecei a entrar nos campeonatos para não perder, não para ganhar, o que é totalmente diferente. Então, quando você entra para ganhar, você procura uma maneira de ganhar, não importa o que aconteça. Quando você entra para não perder, você entra grilado, você não solta a tua melhor versão. E aí, eu lembro que, cara, eu tomava um ponto, já vi uma conversa interna na minha cabeça, não, eu vou perder, não, não posso deixar acontecer e tal, não sei o quê. E era algo que me atrapalhou durante um bom tempo para ser honesto. Espero que vocês tenham curtido esse clipezinho. Se você quiser assistir a entrevista inteira, dá uma olhada no YouTube ou no Spotify, Mente Blindada, entrevista número 4 com Michael Lang. E, cara, como nós vamos evitar esse erro psicológico de ter o medo de errar? Cara, vou te falar, é simples, você tem que sentir aquele medo, sentir aquela ansiedade, ligar o foda-se, cair para dentro e jogar para vencer, cara. Não tem outro jeito. Para quando essas situações do Should I Stay e Should I Go acontecerem e você tiver que sair da tua zona de conforto, você vai ter que confiar no teu plano B, você vai ter que ir meia mão e vai. Então, minha sugestão é o seguinte, você treinar bastante, o teu plano B também na academia. Não só o plano B, mas a transição do A para o B, porque nessa abertura aqui, do plano A para o B, tem uma transição ali e atleta de alto nível está procurando essa brecha para, de repente, atacar. Então, tem que ser suave a transição, seja lá com o plano A, B, C, D, seja lá o que for. E, cara, pratica isso e escolhe o campeonato pequeno para você começar a usar essas posições. Aos pouquinhos, pegar mais confiança, tentar outras posições, lógico que você ali, a prioridade não vai ser você ganhar o campeonato, necessariamente. Você está ali para testar a posição, testar, se perder, perdeu. Mas é melhor você aprender no campeonato pequeno para você poder usar nos campeonatos maiores. Então, pegar essa confiança e aos pouquinhos, quando chegar a situação, vou usar e confiar que a tua posição dá certo para você não ficar nessa situação do should I stay, should I go, de repente jogar para não perder, e aí você fica aquela frustração depois no final e você pode, meu irmão, jogar para vencer, lutar para vencer e sair com a cabeça limpa. Nem sempre o resultado vai dar certo. Uma coisa eu te falo, todas as vezes, sem exceção, em todas as faixas, que eu arrisquei, eu não me arrependi. Porque as vezes que eu não arrisquei, foi quando eu me arrependi, eu fiquei ali esperando, por que eu não fiz? Então, é muito maneiro quando a gente arrisca e dá certo, pô, é muito bom. Mas tem vezes que a gente arrisca e não dá certo. E tá, beleza, faz parte do aprendizado. Não deixa isso te abalar, não. Não deixa de... Porque o que acontece? Você acaba ficando, se você não fizer isso, você fica sempre nesse costume de não sair da sua zona de conforto, de não se desagradar, desafiar, de se jogar pra vencer. E tem mais, a gente sempre fala aqui de mente blindada, não é só pro esporte, pro jiu-jitsu, eu falo, é pra vida. Muitas pessoas acabam vivendo a vida deles jogando pra não perder. Tem essa caixa aqui, você fica aqui dentro. Aqui, pá. Né? Pô, trabalha numa coisa que não gosta nem um pouco, mas não quer, pô, não vou sair aqui não da segurança, não vou aqui não, porque, pô, de repente aqui não vai dar certo, se eu falhar, não sei o que, pá, não vamos ficar aqui. E acaba não aceitando grandes desafios na vida, que poderia com certeza aceitar, mas às vezes pensando muito nesse, e se der ruim, como é que vai ser? Vamos ficar aqui, né? ao invés de fazer a mudança e ter essa caixa aqui pra você começar a sair, se jogar pra vencer, se você tá num trabalho que você não curte, meu irmão, faz um cursinho aqui, eu venho aqui fora, volta, começa a se adaptar aos pouquinhos pra você sair dessa caixa e você poder jogar pra vencer na tua vida, né? Pra não passar o tempo aí, a vida passa rápido, né? Pra passar e você olhar pra trás, você fala, caraca, não fiz nada que eu tinha vontade, então é fácil? Com certeza não é, não é, mas você tem que praticar isso, se jogar ali, jogar pra vencer, eu faço o melhor, não sou perfeito, mas faço o melhor pra tentar usar esse conceito também. Não é à toa que eu botei essa tatuagem aqui e jogue para vencer, pra me lembrar de jogar pra vencer todo dia na minha vida e é isso que eu recomendo pra você, cara, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, joga pra vencer na tua vida que você vai ver que nem sempre os resultados que você quer vão acontecer e vão acontecer na hora que você quer do jeito que você quer, mas é mais uma lição, mais um aprendizado que vai eventualmente te levar a outro nível. Então, galera, trabalhando sempre na mente, blindando a mente pro jiu-jitsu e pra vida e fica de olho nesse medo de errar em vez de jogar pra não perder no jiu-jitsu e na vida, joga pra vencer. Tamo junto, galera. Os...